A AMC é líder mundial na área de infraestrutura de informação. Então ela vem criando centros de desenvolvimento no mundo todo. Já havia criado na Rússia, já havia criado na China, em Israel, em Cork, na Irlanda. E estava procurando outro centro de pesquisa para abrir no mundo. A organização investe mais de 6 bilhões de dólares por ano em desenvolvimento, pesquisa e inovação. Nós tivemos um trabalho bastante minucioso, bastante detalhado, para escolher a cidade que de fato receberia e sediaria o nosso centro de pesquisa. O Rio passa por um momento absolutamente fantástico, excepcional, e não somente através do jogo da Copa do Mundo. O Rio de Janeiro possui uma oferta de mão de obra especializada muito interessante, além de toda a infraestrutura que hoje já possui em relação a acessos de estradas, rodovias e portos, e todos os investimentos previstos para os próximos anos, que ainda vão trazer um maior desenvolvimento dessa infraestrutura. Ele tem universidade do primeiro mundo, ele tem pessoas de uma grande qualificação. O Rio de Janeiro é, sim, um arcabouço de inovação, mas não é que está sendo agora. Inovar, por exemplo, é a criação de uma agência que vem a trazer, aumentar as expectativas com relação às empresas, você referir a negócio numa cidade, por exemplo. Essas empresas internacionais têm, nos últimos dois anos, anunciado planos de instalação de uma atividade de pesquisas no Brasil e têm buscado a melhor cidade para fazer isso. E a Rio Negócios tem sido um aliado muito importante para mostrar para essas empresas inovadoras que a melhor cidade brasileira para se instalar é o Rio de Janeiro. Foi uma forma de nós estabelecermos uma interface com a Prefeitura e outros interlocutores, o objetivo de entender essa demanda do Rio de Janeiro, entender o que o Rio de Janeiro tem condição de oferecer para uma empresa que quer estabelecer uma operação desse vulto, que foi o nosso centro de pesquisa. Eu fiquei extremamente impressionado de forma positiva com a Rio Negócio. Primeiro pela capacidade das pessoas. Isso surpreendeu muito o estofo, o conhecimento que eles tinham e o desejo, a motivação de trazer os investimentos para o Rio de Janeiro. Então eu te diria que o papel da agência foi fundamental na escolha do Rio de Janeiro. Atraindo mais empresas, você tem um mercado mais pujante que beneficia todo mundo. Então todo mundo acaba, digamos, crescendo, conseguindo ganhar mais dinheiro em conjunto e com isso cresce todo o Rio de Janeiro. É um orgulho enorme para mim, como carioca, poder, depois de seis anos atrás, ter migrado para São Paulo, voltar ao Rio a trabalho. São milhares de empregos qualificados que estão sendo gerados por as empresas que têm sido atraídas para a cidade. E nós estamos criando um mecanismo permanente, sustentável, de transformação de conhecimento em riqueza. Eu recomendo que as empresas sentem-se com a Rio Negócios e tenham essa discussão de forma muito aberta, que vão ficar impressionados com todas as facilidades e benefícios que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Venham para o Rio de Janeiro, vocês vão adorar viver nessa cidade, vocês vão adorar trabalhar nessa cidade. Obrigado.